Desde cedo, um mutirão de limpeza está sendo realizado na rodovia Marechal Rondon, em Arasatuba. A ideia da ação é combater o mosquito Aedes aegypti. Repórter Viviane Santos, ao vivo, tem as informações pra gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, entre Bauru e Castilho, cerca de 100 funcionários da concessionária que administra a rodovia Marechal Rondon participam desse mutirão. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é o Ricardo Luiz Nascimento, supervisor operacional. Ricardo, o mutirão vai até quando? O mutirão será o dia todo, né? Até aproximadamente às 17 horas. E além do mutirão realizado e intensificado no dia de hoje, a gente realiza esse mutirão ao longo das semanas, três vezes por semana. Geralmente segunda, quartas e sextas. No ano passado, só pra gente ter uma ideia, quanto foi recolhido de lixo? Aproximadamente 450 toneladas a gente recolheu ao longo da rodovia. E é um risco pra aumentar os índices de dengue, né? Sim, claro. A gente encontra embalagens plásticas que retém água, principalmente no período de chuvas. Restos de marmitas que acabam acumulando água, onde acaba se tornando um criadouro para o mosquito da dengue. E além da dengue, quais os outros perigos do lixo nas estradas? Principalmente nos perímetros urbanos, o pessoal faz algum descarte e acaba atraindo animais domésticos, ou algum outro tipo de animais que podem acarretar algum acidente na rodovia, né? É importante, então, a conscientização de todos? É importante, sim, que todos, às vezes, quando for sair para a rodovia, que leve uma sacolinha para fazer o descarte correto desse lixo, que não jogue lixo aí ao longo da rodovia, acaba tupindo drenagem. A gente tem muitos problemas com isso aí. Ok, muito obrigada pelas informações. Casa Grande, voltamos com você. Tá certo, Vivi. Obrigado pela sua participação. Participação.